Escrevendo nas paredes o que será de nós O que nos espera do outro lado aqui Nesse lugar falhado Com sorrisos classificados Os espelhos foram quebrados Não uso mais os seus batimentos Não uso mais os seus batimentos Atitudes dizem muito mais do que palavras Então não tentem me provar nada Não irão me convencer O seu silêncio diz mais Não se esconda por trás De uma máscara De uma máscara O seu sábio pra nós Chega de mentira Chega de ilusão O seu sábio pra nós Chega de mentira Chega de ilusão Escrevendo nas paredes Contornando os desenhos Escrevendo nas paredes Chegando dentro de nós mesmos Esperando que alguém Venha nos salvar Venha nos salvar E aquece em lugar Olha onde os corações estão congelados E os espelhos E os espelhos foram quebrados O seu sábio pra nós Chega de mentira Chega de ilusão O seu sábio pra nós Chega de mentira Chega de ilusão Me aperte os passos Vamos estar longe Em poucos instantes Feridas não vão mais andar Entenda que Só há uma única Saída Saída Para nós Uma única Saída De emergência Única Saída De emergência Que poderá Nos salvar De emergência Única Saída De emergência Que poderá Nos salvar Saída 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 Saída